Oi gente, que delícia a gente aqui mais uma vez, eu muito feliz sempre vindo conversar aqui, trazer algum tema que é importante pra mim e que com certeza vai identificar pra vocês e pode virar uma chavinha, pode acender uma luz, dar um insight, é isso que eu quero e aí eu quero te fazer uma pergunta você tem alguma dor na sua vida, alguma coisa que você tenha passado e que até hoje tá aqui, tá mal resolvida, ainda dói e você não tem o que fazer? não tá a teu alcance? você já pensou em fazer alguma coisa com essa dor? você já pensou que essa dor pode ser instrumento de alguma coisa muito importante e que tenha muito valor? você já pensou em transformar sua dor num propósito? mas como Monique? eu vou te contar, fica aqui que eu quero falar com você então gente, muito se tem falado em transformar a dor em propósito é bonito, né? Uma frase bacana mas efetivamente, como que você consegue pegar uma coisa que te dói profundamente e transformar em alguma coisa boa? e pra tentar te ajudar, eu trouxe aqui a minha experiência, né? ao longo da vida, eu tive três episódios que muito marcaram a minha vida e de muito sofrimento dos 17 aos 23 anos, eu desenvolvi a bulimia, né? vocês devem saber o que é pra quem não sabe, é o hábito de comer compulsivamente e depois vomitar dos 24 aos 31, eu me envolvi num relacionamento que a princípio era maravilhoso mas depois se tornou um inferno com um relacionamento abusivo por oito anos e uma das dores também muito grandes que eu passei na minha vida foi a demência da minha mãe a cada dor dessas e eu não contava pra ninguém, né? a bulimia, ninguém sabia relacionamento abusivo, a gente também esconde eu tive que entender por que que eu tava passando por aquilo o que que eu tinha que tirar daquilo e conseguir sair eu consegui das duas vezes foi duro, foi difícil sofri horrores mas eu consegui agora, a dor da perda da minha mãe não só a dor da perda, tá gente? a dor foi um pouco maior a minha mãe desenvolveu uma demência avassaladora que eu não sabia o que fazer foi desesperador eu tentei fazer tudo o que eu pude eu dei o maior amor do planeta mas não era suficiente eu precisava entender o que tava acontecendo pra ajudar e eu não sabia o que tava acontecendo depois que a minha mãe se foi veio uma dor gigante em mim a dor da perda a dor de ter convivido cinco anos com aquela doença e a dor maior da culpa de saber que eu poderia ter feito mais e melhor e não fiz por falta de conhecimento quando eu tava passando por essa dor muito grande eu já tinha esse canal aqui onde eu adorava conversar com pessoas trazer entrevistas incríveis e eu descobri uma pessoa que chamava Cláudia, né? do canal O Bom do Alzheimer que ela ensinava as pessoas a lidarem de forma leve e assertiva com alguém que tivesse Alzheimer ou outras demências ela me ajudou muito a gente fez uma entrevista incrível até depois que acabar essa aqui se você tem interesse em ver essa primeira conversa minha com a Cláudia do canal O Bom do Alzheimer eu já vou colocar no final onde ela me explicava um pouco da doença e o porquê desses comportamentos tão enlouquecidos que a gente nunca espera que o nosso familiar vá ter ela me ajudou só que uma mãe morreu eu conheci a Cláudia no final gente, dói sabe por que dói? a culpa quando você não pode voltar atrás quando você pode se desculpar quando você pode fazer alguma coisa é tão mais leve a mamãe já tinha morrido eu não tinha o que fazer e eu vi as pessoas pedindo pra Cláudia pra fazer um curso porque ela tinha tanto conteúdo nas redes sociais que as pessoas se perdiam e gente e me doía muito essa culpa eu falei caramba eu preciso transformar essa dor em alguma coisa todo esse nosso sofrimento não pode ter sido em vão aí eu falei com a Cláudia você quer fazer um curso? ela falou quero gente eu não tinha a menor ideia de como fazer um curso digital imagina eu sou atriz sou atriz há 40 anos sabe? fiz um monte de novela vou aprender a fazer essa jossa 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 vem termo de mineiro gente eu me inscrevi no curso de marketing digital vocês não tem ideia mas eu tomei coragem mesmo insegura mesmo achando que não era pra mim que era muito difícil imagina tudo com o computador gente vocês não tem ideia do que é curso de marketing digital vocês não tem ideia pra mim foi o caos eu chorava eu chorava eu chorava eu consegui hoje nós temos um curso eu e a Cláudia que chama Método Love Care já tá indo pra 12ª turma são quase 2.500 pessoas transformadas porque entenderam que o Alzheimer não é o fim que a demência não é o fim que você consegue cuidar que você consegue aprender o que fazer em cada situação que você muda o seu ponto de vista dessas demências do mal de Alzheimer que mal de Alzheimer gente o Alzheimer é uma doença que tem que ser tratada tem que ser entendida e eu descobri o meu propósito meu propósito hoje é ajudar as pessoas tanto aqui no meu canal através da identificação com o que eu falo com as minhas entrevistas acaba que vocês se identificam se tem uma luz um insight uma mudança uma inspiração quanto agora com o Método Love Care vocês entenderam que eu faço eu e a Cláudia juntas fazemos por milhares de pessoas o que eu não consegui fazer com a mamãe é como se a dor da perda da minha mãe tivesse vindo com esse propósito olha eu vou passar por isso mas você vai ajudar milhares de pessoas com isso então é isso que eu quero te propor qual é a sua dor tem dor que a gente não consegue não sabe o que fazer você já pensou você já pensou em pegar essa dor e transformar em alguma coisa voluntariado faz bem pra caramba saber que fazer o bem libera endorfina pega a sua dor vê o que ela te amadureceu o que ela trouxe o que ela transformou a sua vida e fala e como é que eu posso ajudar alguém com tudo isso que eu aprendi com tudo isso que eu amadureci isso é transformador em propósito transforma a gente hoje eu sou absolutamente realizada com o meu canal eu recebo milhares de mensagens de agradecimento e o método Love Care veio pra transformar a minha vida tirar a minha culpa deixar meu coração leve e ajudar milhares de pessoas se você quiser mais alguma informação sobre o nosso método eu vou te colocar o canal da Cláudia aqui é esse aqui tá vendo? o Bom do Alzheimer no Instagram lá tem todas as informações tem tudo te contando como é que é o método como é que é esse nosso projeto de amor e eu espero que você consiga também transformar a sua dor em alguma coisa que te traga algum tipo de felicidade algum tipo de prazer amor ó tamo junto e misturado comenta curte se inscreve faz tudo que você puder que eu fico sempre muito feliz e me segue também no meu Instagram que é esse aqui corre pra lá um beijo que é o método que eu fico sempre eu fico sempre e aí eu fico sempre